Sou Filho de Homem Forte Certo tempo fui carreiro e derrubei pau a machada Depois fui pra outra terra, construir novo ambiente Não tive medo da guerra, enfrentei de unha e dente Eu tive um louco amor, quase me deixou demente Por graça do Criador, hoje vivo sorridente Também sou compositor e meu orgulho é nossa gente Quem nasce pra ser vinte e nunca chega a dostão É um dizer que o povo tem e faz parte da tradição Porém eu fiz o contrário, mudei a opinião E provei que o lavrador pode até ser doutor Pois ele tem seu valor e também é cidadão